Rufino Blanco Fombona foi um escritor e político venezuelano. Nasceu em 17 de junho de 1874, em Caracas, e faleceu em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1944. Quando jovem viveu em Paris, em 1914, ao explodir a Primeira Guerra Mundial, mudou-se para Madrid. Desenvolveu uma intensa tarefa de colaborador jornalístico, em meios espanhóis e hispano-americanos. Na capital espanhola fundou a Revista América, na qual realizou uma importante obra editorial, fazendo referências a temas e autores latino-americanos. Foi um militante apaixonado e combativo contra a ditadura de Juan Vicente Gomes, presidente de Venezuela 1908 a 1914, e o imperialismo norte-americano, bem como a favor da República Espanhola, em cuja administração figurou como governador civil. Entre 1939 e 1941, exerceu o cargo de embaixador venezuelano, ante o governo de Uruguai. Com relação a seu trabalho literário, cultivou diversos gêneros, destacando-se o ensaio histórico. Entre suas obras ressaltam Letras e Letrados da América Espanhola, 1908, O Lustre Geladino, 1915, O Conquistador Espanhol do Século XVI, 1921, O Modernismo e os Poetas Modernistas, 1929. E Motivos e Letras de Espanha, 1930. No gênero novelístico, O Homem de Ferro, 1907, O Homem de Ouro, 1915, A Mitra na Mão, 1927, A Bela e a Fera, 1930, e O Segredo da Felicidade, 1933.